Salve, salve, quebrada! Começando mais um vídeo pra vocês aqui agora na missão da conquista, né? Deixa eu ler aqui no meio da missão aqui, que é item para conquistar o coração de Alglim, encontrar a flor dos círculos circulares. Vídeo rápido, beleza? Você vai pegar a missão do NPC, vai clicar nesse bagatinho ali pra você ir direto, tá ligado? Aí você precisa encontrar a flor circular. Como é que encontra essa flor, Baiano? Você clica nessa zurra do mapa aqui, nessa região aqui do meio, você clica, mover, e vai, só vai, 500 metrinhos, fazendo aqui agora aquele velho cu pezinho, tá ligado? Correndo no tchungu, 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 tchungu. Lembrando que tem live todo santo dia, família, na Twitch, tá? Twitch.tv.jbaiano. Você vai lá, que a gente troca a maior ideia. Você tá perguntando, nossa cara, você leva 41, tá com 31k de poder, conta nova, servidor novo, tive que upar correndo, e agora eu tô priorizando fazer as minhas missões de pedir e também torre de conquista, essas coisas, senão eu não consigo evoluir, né, família? Então também temos que focar aí, né, nas missões, porque senão, meu amigo, adiante o lado aí pra não ficar muito, muito, muito longo o vídeo. Tem que ser coisa rápida, rapaz, é de freche, ó. Tchungu, tchungu, tchungu. Corre, fio, corre, vai. Olha lá, olha lá, quando você chegar aqui já dá até um alívio, família. Olha que já tá ali, já ali. Pronto, família, chegou ali, ó. É só pegar e ser feliz que a missão vai dar concluída, beleza? Deixa o likezão, fortalece, compartilha pro seu amigo, o noob também, que não sabe nada aqui dessa zurra. Só vamos. Tamo junto, é nóis. Um beijo. Fui. Olá. Ganhei o treco no Tchuplá, Tchupim, do Hatch of Fly. Fuizão. Um beijo, um abraço. E adiós, minha amiga.